Vida de São Bento por São Gregório Magno, capítulo 32, o morto ressuscitado. Certo dia, havia Bento saído com os irmãos para os trabalhos do campo, quando um camponês, trazendo nos braços o corpo de um filho morto, veio ao mosteiro, todo aflito pela perda, e perguntou pelo pai Bento. Quando lhe disseram que o pai estava no campo com os irmãos, sem delongas, depois o corpo, em frente à porta do mosteiro, e, transtornado pela dor, lançou-se a correr em busca do venerável pai. Naquela hora, o homem de Deus já voltava do campo com os irmãos. Apenas o camponês o viu, começou a gritar, Devolve meu filho, devolve meu filho. O homem de Deus parou ao ouvir estes clamores e disse, Acaso te tirei o filho? Ele morreu, vem, ressuscita-o, respondeu o camponês. Ouvindo isto, o servo de Deus ficou muito triste e disse, Retirai-vos, irmãos, retirai-vos, tal poder não compete a nós, mas aos santos apóstolos. Por que quereis impor-nos um peso que não podemos suportar? O infeliz, porém, impelido por uma dor profunda, persistia no pedido, jurando que não se retiraria sem que Bento lhe ressuscitasse o filho. Onde está? Interrogou então o servo de Deus. Ao que aquele respondeu, O corpo jaz à porta do mosteiro. Quando ali chegou o homem de Deus com os irmãos, dobrou os joelhos e debruçou-se sobre o corpinho da criança. Erguendo-se depois, estendeu para os céus as mãos e disse, Senhor, não consideres os meus pecados, mas a fé deste homem, que roga-lhe seja ressuscitado o filho, e restitui a este corpinho a alma que tiraste. Mal terminar as palavras da oração, quando o corpinho inteiro da criança estremeceu, por aí voltara a alma, e todos os presentes viram que no maravilhoso abalo, o corpinho palpitava a tremer. Bento então agarrou-lhe as mãos e devolveu o vivo incólume ao pai. É evidente, Pedro, que não estava em seu poder tal milagre, pois que para conseguir fazê-lo, teve de prostrar-se e orar. Pedro, é certo que as coisas são como dizes, pois provas com fatos as sentenças que propões. Peço-te agora que des a conhecer se os santos homens podem tudo o que querem e obtêm tudo o que desejam. Peço-te agora que des a conhecer.